Bom dia, bom dia, bom já que hoje é o dia de testar a câmera em lugares diferentes, vamos testar mais um canto aí Dessa vez com a câmera no teto Esquentou Olha a pompinha Interona, hein Bom, como eu já disse no vídeo anterior, né A minha intenção não é ficar fazendo o vídeo dessa maneira aí Porém Eu acho que vale Uma vez ou outra experimentar alguma coisa diferente, né Eu filmei o vídeo anterior com a câmera aqui na lateral do carro E... Pegando uma visão geral aqui de dentro, né E tem essa opção também, prender aqui no teto Embora ela fique menos firme ainda Vai dar uma pequena trepidadinha aí Fazer um vídeo curtinho aí só pra... Experimentar, ver como é que fica Pra ver a... Toda a ação aqui que acontece dentro do carro As trocas de marcha e tal Não sei se dá pra ver o painel nessa posição, o volta gírio e o velocímetro Aqui na posição que tá aí, eu não chequei ainda Se der pra ver, é mais legal ainda, né Eu liguei o ar-condicionado, mas eu deixei o vidro aberto um pouquinho, como vocês viram Que eu não gosto muito da hora que liga o ar Sai um ar meio... Parece que um ar que tava parado, não sei Não sai um ar tão gostoso Aí eu deixo aberto o carro um pouquinho e depois eu... Eu fecho Agora já está esfriando aqui, deixa eu vir por aqui pra não fazer barulho Tô aqui no final da bala em pau, eu vou pegar... Aqui no sentido Washington Luiz Cadinho das Oliveiras E continuamos torcendo pra chuva chegar, né Diz que tem uma previsão de chuva agora, pro início da tarde Vamos ver, já tá fechando o tempo um pouquinho Tchau 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 Amém. Amém. A câmera aqui dá uma visão mais distante, né? Tipo de uma terceira pessoa que tá vendo de cima o carro todo. E essa que eu pus aqui antes, ela dá quase que a visão do motorista. Só que um pouquinho deslocado pro lado, né? Só que é legal porque quando você afirma com a câmera no pulé, balança demais. Você mexe a cabeça o tempo todo, né? Já aqui na lateral você tem praticamente a visão do motorista, mas com a câmera fixa. Achei que legal também. Já essa aqui eu acho que dá pra ver menos, né? Menos lá fora. Mesmo que dá pra ver menos, né? Vamos lá. Vamos lá. Foi só pra mostrar como é que é aqui por dentro. Então beleza. Então beleza, valeu.